Vamos lá pessoal, eu vi esse vídeo hoje, eu não ia gravar sobre ele, mas eu acabei recebendo a confirmação que é verdade, então vamos ver esse vídeo. Cidadã, você... Cidadã. Em que eu proposto, meu nome é Eduardo, eu sou assistente do cartão. Não, eu queria saber, entender o porquê essas urnas estão aqui, porquê foi escolhido esse local, e eu queria o nome de todos os que estão aqui. Cidadã, nome incompleto e documento. Como cidadã, eu exijo saber quem está mexendo nessas urnas. Eu e nem a população itapevense está gostando é saber que isso está acontecendo no sindicato dos trabalhadores, só isso. E confirmação foi que eu recebi que ela é verdade, pessoal. Muito simples, o Facebook bloqueou o vídeo dizendo que é mentira, então é verdade. O Facebook é a ferramenta a qual mais trabalha nas redes sociais, está ferrado com tudo, está ferrado com tudo nesse país. Tudo que os canhotas compartilham, nada é bloqueado, por mais que você denuncie. Mas, que a direita compartilha, tudo é bloqueado. Então, como esse vídeo foi bloqueado, é porque é verdade. Então é isso aí que a gente está enfrentando hoje, pessoal. Até mais.